Estamos de volta com o nosso programa da Comunidade, você que está do outro lado vai ouvir agora um recadinho do Valdir do Hipermenu. Fala Valdir! Alô Márcia, deixa comigo que eu falo sim de saúde, é hora de falar do Hipermenu. A Dona Antônia é cliente do Hipermenu, ela comprou, tomou e aprovou. Dona Antônia, como é que a senhora está hoje, depois de tomar o Hipermenu? Estou me dando bem, muita amiga disse, não, não tome não, que não presta, não faz mal, não sei o que. E antes as mãos eram duras? Agora era dura, não gosto nem de me lembrar, viu, que eu não podia mexer nem nos dedos. Agora, ó, fecha, abre e fecha a minha mão agora. E você está esperando o que? Para que ficar sofrendo com esses problemas? Olha, o Hipermenu está em promoção aqui em Manaus. Um frasco custa R$ 70,00, mas levando o kit com dois frascos, você vai pagar só R$ 100,00 e dividido no cartão de crédito em duas vezes, sem taxa de entrega. Ligue agora, novo telefone do Hipermenu na sua tela, 994-00-0058. Compre o seu Hipermenu agora, 994-00-0058. A loja do Hipermenu fica no centro de Manaus, Rua Floriano Peixoto, 215, ali perto do Rodway, em frente à Bemol, ali da Floriano Peixoto. Hipermenu! Muito obrigada, Valdir. Eu estava hoje... Quando eu mandei o beijo da filha do Vanderlei Modesto, eu falei sobre empreendedorismo, que ela seja empreendedora. Quando eu conversei com ela naquele momento, mandando o beijo da Vitória, eu estava falando dela empreendedora, não necessariamente que ela tivesse um negócio, mas que ela empreendesse, que é construir, evoluir, crescer. Mas quem tem desejo de empreender, vou te dar uma super dica. O Renan está aqui comigo. Renan, pessoal, tudo bom, Renan? Muito obrigado, muito obrigado. Márcio, muito obrigado ao Grupo em Tempo, né? Sempre abrindo a casa para a gente, divulgando os grandes eventos da cidade. Olha, antes de mais nada, deixa eu fazer logo aqui a propaganda aqui do nosso ingresso. Você que está aí do outro lado, nós temos dois ingressos aqui, são três. Um vai ser com nome na lista. Aproveita a entrevista para bater foto agora, tá bom? Para participar de uma super palestra, que o Renan vai explicar para a gente agora, que é a palestra gigantes do ramo de negócios da gastronomia no Brasil, tá? Do Brasil. Então, nós temos dois aqui para você que quer participar e tem um que é nome na lista. Então, aproveita a entrevista para mandar foto pelo nosso WhatsApp, telefone está aí embaixo. Você vai trazer o idealizador do Chining Box, que hoje fatura mais de 450 milhões de reais anualmente. Ou seja, é um cara extraordinário, né? Mais de 280 lojas hoje para expandir não é fácil, né? Nós temos a mão de obra, que é complicada, a gente quer realmente crescer, mas a operação não é boa, né? Então, tem que trabalhar bastante a parte de operação, a parte de marketing, a parte de vendas. O atendimento é muito importante. Então, pensando em tudo isso, nós estamos trazendo quarta-feira agora, então, corre, que já é quarta-feira dia 8 de agosto, no Manaus Plaza, de 2 da tarde e 10 da noite. Então, Márcio, assim, não só o Robson Schibro, o Chining Box, mas vai ser uma imersão muito legal, né? Voltando à contabilidade, né? O contador Fernando Fernandes, um especialista em RH, mestre em RH, falando como coletar pessoas certas, como reter talentos, como diminuir o turnover de funcionários. Então, assim, o turnover é a rotatividade, né? Quanto o empresário gasta para admitir um funcionário, treinar o funcionário e depois demitir, senão é uma pessoa certa. Olha, é engraçado que o Renan está falando do Chining Box, vou contar uma situação rapidamente, no início do meu namoro com o Robson Teixeira, que é o meu husband, né? A gente vivia comendo no Chining Box e teve um dia que ele fez um pedido errado. Quando chegou o prato, a gente estava no Chining Box ali da Ramos Ferreira, quando chegou o prato ele falou, putz, não era esse que eu queria, mas não tem problema não, porque o erro foi meu. O rapaz que entregou a comida, foi lá no gerente, comunicou ao gerente e ele disse, mas qual era o prato que o senhor queria? O vendedor. E ele falou, ah, eu queria um prato lá, ele disse o nome, mas não tem problema não, porque quem comentou eu pedi errado, não tem problema. O gerente veio de lá com um box pequeno, aquele executivo, e disse, o senhor não pode vir ao Chining Box e passar vontade. Olha só. Rapaz, o Robson ficou, o que que é isso? Muito assim, de ganhar o cliente, conquistar o cliente, né, Renan? E é uma coisa que nós trabalhamos muito hoje no mercado, né, Márcio? O atendimento ao cliente é muito importante, né? O quanto as redes sociais, às vezes um cliente mal atendido, ele consegue impactar várias pessoas. Sim. E destruir, às vezes, até um negócio. Então, assim, realmente precisamos focar realmente nesse atendimento, não só no atendimento, mas na parte de gestão de negócio, parte operacional. E com isso vai vir, né, o Denis Nakamura também, que era um gestor do iFood, né, ele que hoje é CEO da Help, aceleradora, e trouxe, e plantou o The Fifth no Brasil, plantou o Pizza Hut no Brasil. Então, uma galera muito top, não só do ramo de restaurantes, mas pessoas que querem expandir, querem começar o seu primeiro negócio. Tem muita coisa legal, vão ter um painel também com grandes empresários, como... Tô vendo aqui o Dedé Parente tá lá, né, também. Isso, como o Dedé, como o Beto Pontes, da Amanda Beauty Center. Vou mostrar aqui, ó. O Beto, viu? O Beto no sábado lá no Espaço Amanda, que eu tava lá. O Espaço Amanda aqui é uma franquia, né, da Amanda Beauty Center também. E hoje é um case de sucesso, né, Márcia? Tudo começou com a mãe dele, a Amanda. O Beto foi lá, comprou a ideia, porque o filho não é obrigado a comprar a ideia do pai, da mãe, né, às vezes o negócio, infelizmente, termina no pai e na mãe. Mas o Beto foi lá, que é esse aqui, o Beto, olha, pra você entender, tá? Esse é o Beto. Esse é o Beto, esse aqui é o Raul, da Bob's, Grupo Alemã, Adlines Moreno também. Adlines Moreno, que é proprietária hoje da ZEN. Da ZEN Meson e hoje o presidente da associação dos... Dos lojistas ali, né, do Vera Alves. E o Dedé também, que hoje é um case de sucesso que tá expandido. Que já esteve aqui, uma pessoa simpaticista. Não só em Manaus, mas agora em Belo Horizonte, né, Uberlândia, Fortaleza. Então, assim, são case de sucesso, porque muitas pessoas falaram assim, Renan, várias pessoas conseguem ter resultado lá fora, mas eu quero ver aqui em Manaus. Nosso desafio é muito diferente e tal. Legal. Então, pensando nisso, fiz um painel. Não me desafia não, né, Renan? É, desafia não, que eu vou lá pra trazer os melhores de Manaus também pra dar nosso palco, né? Olha, você sabe que o Robson Shiba, eu sei porque eu tava pegando, eu achei o teu folhetinho num dos cafés lá do Manauara, né? Legal, legal. E eu peguei e falei, cara, ele era dentista, não é isso? Sim, sim. Ele era dentista, como a nossa Geânia, que é da Emporda do Três Elefantes, que também era dentista e agora é empreendedora. E ele viu nesse nicho ali uma oportunidade de transformar o nome. E o engraçado, Márcia, que ele foi pros Estados Unidos, né, fazer um intercâmbio, juntou um dinheirinho todo, foi pros Estados Unidos fazer um intercâmbio lá e foi roubado. Ficou sem nada. E aí ele pediu um emprego, ele pediu um emprego numa cozinha chinesa, né, num restaurante chinês e começou a ver... Isso depois que ele já era dentista, ele foi fazer um intercâmbio como dentista. Isso, como dentista. E aí juntou um dinheirinho lá pra estudar o inglês e tal, e aí foi, né, numa comida, numa culinária chinesa e pediu um emprego lá e aprendeu como faz, viu a comida dentro da caixinha e pensou, poxa, isso aqui no Brasil ia dar um resultado bacana. E hoje, mais de 280 lojas no Brasil, né, um grande empreendedor. Fora o Chinese Box também tem o Gendai, né, que é comida japonesa e o Chinese Box chinesa. Né, hoje é a maior rede da América Latina de comida asiática. Olha, eu acho muito legal isso, porque o cara pra empreender, ele tem que ter muita força, que não é fácil, aparece um monte de sinal no meio do caminho, aparece um monte de, meu Deus, será que eu faço isso mesmo? Ainda mais alguém que já estudou a vida inteira pra uma profissão, você abrir mão daquilo que deve ter sido ralado também pra ele se formar em odontologia e ele mudar, assim, completamente o ramo e como fez bem ter mudado. Eu ouvi uma vez o Eduardo, que é cunhado do Ivan Nascimento, um grande amigo meu, que disse assim, independente do que você escolha, você pode ser bem sucedido em qualquer área, que eu tava falando com ele sobre concurso e tudo, né, você pode ser bem sucedido em qualquer área, desde que você faça bem feito, desde que você faça direito. Agora, Márcio, o que eu quero mais trazer, trazer as pessoas e trazer os grandes nomes pra Manaus é abrir a mente das pessoas, né, que algumas pessoas falam assim, ah, tá, é difícil, é complicado, tô errando e tal, mas o quanto tem investido em conhecimento, né, o quanto você tem pegado o dinheirinho, em vez de gastar em lazer, em brincadeira e tal, e investindo em você, né, o momento é esse, né, os grandes nomes do Brasil estão aqui em Manaus, quarta-feira agora, da Cozinha ao Milhão, nosso grande evento com Robson Shiba, de 8 da tarde, ou de 2 da tarde, às 10 da noite, uma super imersão, RH, contabilidade, finanças, pro VIP vai ter uma área de marketing digital muito legal, um coffee break assinado pela Coe Companhia, um negócio chique realmente, os nossos VIPs, né, vocês merecem realmente ter esse resultado e todo esse glamour do VIP. Vai ser lá no Manaus Plaza, no centro de conversões, né, já depois de amanhã agora. Já depois de amanhã, quarta-feira, e os ingressos estão na Alô Ingressos, né, na Amazonas Shopping, Manauara, Sumaúma e Vianorte. Então, já tá no terceiro lote, tem que correr a mente pra comprar. E vamos sortear o ingresso, Márcia? Como é que é? Vamos sortear o ingresso? Cadê o ingresso? Alguém mandou aqui a foto dos ingressos? Tá aí. É isso pra mim, rapidinho, a tela pra gente trazer o resultado logo? Pode ser, Vanessa? Eu não te quero ajudar as pessoas a empreender e ganhar dinheiro também. Então, tem que ir nesse evento, né, Márcia? Tem que ir. E lembrando que são três ingressos, dois nós temos aqui, as pessoas já estão mandando, e tem um ingresso ainda que vai ser nome na lista. Então, quem mandou a foto aqui da nossa entrevista já vai garantido. Enche a primeira tela aí. São três separados, tá? Esther dos Santos é a primeira ganhadora. Tá aí, eu segurando. Esther, que show, Esther. Parabéns, Esther. Vai crescer, vai virar uma milionária. Vai virar uma milionária. Vai virar uma milionária, com certeza. Confia, acredite. Tem mais, as duas outras fotos estão aí? Jamila. Jamila também bateu a foto, Jamila. Decoração dela toda. Rapaz, essa assiste a SBT. Olha o Kiko. Legal. A Chiquinha tá show. Quem mais aí, depois da Jamila? E a próxima é a Kerolein. Próxima e última é a Kerolein. É de ingresso. Muito legal. Muito obrigada, viu, Renan, por ter vindo. Muito obrigada por essa oportunidade. Você sempre cresce pra gente aí de empreendedorismo. Eu sou muito fã do empreendedorismo. Acho que a pessoa que é empreendedora é uma batalhadora, né? Porque não é fácil empreender. Você lutar com a sua motivação não é fácil com nada disso. Então não se esqueça. Obrigada, viu, Renan? Obrigado, digo eu. E espero você lá, quarta-feira, hoje de agosto, da Cozinha Um Milhão, com o Robson Shiva, de duas da tarde e às dez da noite. Espero lá. Coloca a tela aí pra gente ver aí o convite de novo. Manaus Plaza, 8 de agosto. Obrigada, Renan. E você que tem do outro lado, não perca essa oportunidade de conhecer, de estudar. É isso que é mais importante. Qualquer outras informações, tá aí o WhatsApp do Renan Pessoa. Você que tá seguindo aqui o nosso programa da Comunidade, seguindo o nosso programa da Comunidade, no Instagram, né? Tá seguindo o programa agora no Instagram? Fica ligado que a gente vai trazer detalhes pra você que tá aí do outro lado sobre a atual situação da nossa rodoviária. Gente, a rodoviária de Manaus está abandonada. E o poder público deve gastar 5 milhões de reais pra reformar o prédio. Quem conta toda essa história da rodoviária é o Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Agora, na Comunidade, com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. O terminal rodoviário Oscar Angelim foi inaugurado na década de 80 e durante 16 anos foi administrado pela prefeitura de Manaus. Recentemente, a administração passou ao governo do estado do Amazonas. Os passageiros reclamam das péssimas condições da rodoviária de Manaus, que se fosse feito um concurso, seria mais feia do Brasil. O que você acha dessa rodoviária aqui? Tá faltando tudo. Pra outras que eu conheço por aí afora. Perto de outras capitais, isso aqui é muito feio. Poleiro de galinha. O poder público já deveria ter tomado uma providência quanto a isso. É uma rodoviária de grande fluxo para vários municípios do estado do Amazonas. E, como vocês percebem aqui, nas gravações, tá deixando bastante a desejar. Horrível. Na verdade, eu acho ela horrível, porque as outras rodoviárias onde a gente anda por aí, totalmente diferente daqui. Uma porcaria. A pior rodoviária que tem no Brasil, acredito que seja esta. Segundo o ex-vereador Francisco da Jornada, atual administrador da rodoviária de Manaus, a reforma vai custar 5 milhões de reais aos cofres públicos. O projeto já foi encaminhado ao governo do estado. Atualmente, a rodoviária de Manaus sobrevive do que arrecada no uso do banheiro e da taxa paga pelos permissionários que trabalham no local. Como diz a música, a rodoviária de Manaus está jogada às traças. Canta aí, Lucas! Bom, gente, com imagens de Vinícius Modesto, reportagem de Wanderlei Modesto, homem dos sapatos azuis, produção do Adamo Filho, para o programa Agora. Viver do que fatura no banheiro. Agora é aí que a gente vê, a gente acabou de falar de empreendedorismo. Ouviu o Carlinhos dizendo aqui, podia ser um shopping. Foi tu que falou, Carlinhos? Podia ser um shopping. Podia ser uma... Nós estamos falando de uma rodoviária que fica em um dos principais pontos da nossa capital. Podia fazer concessão de espaços dentro dessa rodoviária, lanchonetes, bares, barzinhos, que eu estou falando, esses barzinhos que a gente vê aí, que a pessoa movimenta e tudo, com o horário de funcionamento, que funciona 24 horas a rodoviária. Minha gente, botar cafés da manhã ia ser um ponto de encontro. Um ponto de encontro. E sabe o que é melhor? A rodoviária ia cobrar por esses espaços. Ia poder fornecer para essas pessoas toda uma estrutura, não só para quem está frequentando a rodoviária, mas para pretensos clientes que não vão pegar ônibus, não. Mas que vão à rodoviária para visitar porque ela ia ser bonita demais. Ou seja, é a visão do administrador que não enxerga na rodoviária uma possibilidade de negócio que vai ser revertido para o próprio Estado. Eu estou falando aqui de investimento com reversão de valores para o Estado. Olha isso. Que falta de interesse do nosso poder público. E é uma notícia que não é de hoje que a gente dá. Não é de hoje que a gente dá. Olha como faz falta nós termos aí à frente do nosso Estado pessoas empreendedoras. E quando eu falo empreendedoras, eu estou falando de gente que quer investir em negócio próprio. Eu estou falando de pessoas com visão do futuro, com visão de comércio, de negócio, voltado para o Estado, voltado para beneficiar o poder público, voltado para beneficiar o nosso povo. Vamos para o intervalo com essas imagens e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não. Não sai daí.